As agências bancárias devem atender em horário diferenciado nesta sexta-feira, dia 22, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Olha, de acordo com o Banco Central do Brasil, por motivos de segurança das agências e de transporte de valores, os bancos devem atender em horário diferenciado durante os jogos do Brasil nesta Copa do Mundo de 2018. Sendo assim, nesta sexta-feira, que o horário do jogo do Brasil é às 9 horas da manhã, as agências bancárias devem atender das 13 às 17 horas, horário de atendimento ao público. O Banco Central orientou ainda que todas as agências devem comunicar com no mínimo 48 horas de antecedência, através de seus murais, comunicar aos seus clientes sobre o novo horário de funcionamento durante os jogos do Brasil. Já com relação ao comércio local, segundo Júlio César dos Santos, o Danju, presidente da CIMAN, a mangueirinha será sexta-feira ponto facultativo, ou seja, fica a cargo de cada empresário e decidir o funcionamento da sua empresa. E, pelo visto, a grande maioria das empresas atenderá normalmente os seus clientes. Para saber mais informações sobre o horário de funcionamento dos bancos nos Jogos do Brasil, acesse www.mangmedia.com.br MENGGI BICHA MENGGI BICHA